Amigos, aqui é o Pastor Canela de Fogo que vos fala, o vosso irmão em Cristo. Eu estou aqui na cidade de Piritiba, na Bahia, e eu quero apresentar para os irmãos aí que não conhecem ainda Piritiba, conhecer um pouco mais aí da região. Eu não sou daqui da cidade, mas eu estou indo ali para Jacobina, a missão, e estou passando aqui pela cidade de Piritiba, na Bahia, viu? Então vem conosco aí, em nome de Jesus. Vamos lá. A Pachão, meu amado, como é que está a sua pessoa, meu filho? Como é que está a sua pessoa na bênção? Está rompendo em fé, né? É verdade. Mas Jesus é fiel, né? Ele é poderoso. Eu fiz parte dessa obra aí, aqui na Bahia. Mas me diga, como é que eu faço para ir para Jacobina aqui? No contorno, eu peguei a direita? Pronto. Está certo. Jesus abençoa, viu? Um feliz ano... Amém. Feliz ano novo para o Senhor. Amém. É isso aí, irmãos. Peguei a informação aqui ainda agora. Aqui, na cidade de Piritiba. Ô, terra boa! Aqui é Piritiba, meus irmãos. O negócio aqui é forte. O povo abençoado, viu? Piritiba. Eu estive pregando aqui nessa cidade. Na igreja do pastor amigo meu aqui, abençoado. Que Deus tem honrado, viu, amados? Então, você que deseja conhecer um pouco mais do Pastor Canela de Fogo, acesse os nossos trabalhos no YouTube. E você vai estar aí, né, conhecendo os trabalhos evangelísticos que, para a glória de Deus, nós temos realizado nessa cidade, nesse estado. Então, aí, eu te convido a você acessar o nosso canal no YouTube, o Pastor João Canela de Fogo. E que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos lá! Aí, é Piritiba, na Bahia. Estamos aqui em 1º de janeiro de 2018, cheio da presença do Eterno Deus. Ainda ontem estávamos ministrando, estávamos ontem ministrando 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1 e 2. Está escrito assim, E diz-se o Senhor a Samuel, Até quando terás tu dó ou pena de Saul, Havendo eu rejeitado, Para que não reine mais sobre Israel? Versículo 2 diz, Enche o teu vaso de azeite e vem, Enviar-te-ei a Gesséu, Belemita, Porque dentro dos seus filhos me aprove de um rei. Queridos, é uma palavra muito poderosa, Da parte de Deus ao nosso coração. Quando eu me deparo com essa palavra, eu fico impactado. Por ver, né, O Senhor Jesus Cristo, Falando com o profeta Samuel, E dizendo ao profeta Samuel, Até quando, profeta? Tu vai ficar tendo Dó de Saul, dando jeitinho para Saul, Sendo que eu já o rejeitei. Vamos! Estamos vivendo um tempo aí, queridos, Que... O estufinho... De Deus, A qualquer momento ele pode... Ele pode... Explodir... Opa! Tá indo ao contorno? Tô indo pra Jacobina. Jacobina, tá ok. Uma boa viagem, um feliz ano novo. Obrigado, senhores também. Jacobina. Dá pra me dar caramba, é? Até Jacobina? Vamos! Então, amados... Podem entrar aí, meu jovem. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Como é que o ano novo? Dá carona até Jacobina. Como é que o ano novo? Hã? Como é que o ano novo? Vai bem. O ano novo, né? Hã? 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 Na verdade, eu fiz parte da missão, né? Só que eu desliguei do ministério da missão e fundei o ministério próprio lá no estado de Minas Gerais. Você mora ali em Minas? É, eu tô indo agora a Jacobina, levar o evangelho das boas novas lá na casa de mim, de uns irmãos. Minha esposa... Nós somos oriundos aqui da Bahia, sabe? Eu moro ali próximo a Campo Formosso, já ouviu falar? É. Tá? Você mora ali próximo a Campo Formosso? Campo Formosso, é. Aqui na Bahia. Minha esposa mora aqui em Mundo Novo. Eu tô vendo agora a casa da mãe dela. Mas mora mesmo no Campo Formosso? Eu sou... É, eu sou natural. Não, eu morava em Minas Gerais. Cheguei aqui tem um... Uma semana mais ou menos. Mas não tá morando mesmo aqui em Peritiba ou no Mundo Novo? Mundo Novo. Ontem eu estive ministrando em uma igreja lá e... Mundo Novo? Isso. Esse dia eu preguei aqui também em Peritiba. Pela primeira vez. Agora tu não vai pra Jacobina ministrar lá hoje à noite. Não deu certo. Na sede, então? Na Jacobina? É. Não sei. Você conhece Jacobina? Não é isso? Eu nunca viajei pro lado de cara. Eu ia ficar aí de Peritiba, daí só você vai pra Jacobina. Eu ia ficar em Peritiba, ainda ia amanhã ir embora. É mesmo? É. Mas o seu pessoal era aí de Jacobina, de Peritiba? Não, eu ia ficar aí de outro jeito, aí. Mas eu tenho parente aí também. Nossa. Eu tenho parente aí de Peritiba. Só que parente hoje é quem faz a gente, não pode dizer, né? A força da expressão e algumas situações acontecem dessa maneira, né? Felizmente. É. Às vezes o parente, ele deixa a desejar, né? Pra família, ele é mais ajudar às vezes um de fora do que ajudar um parente da família. Exatamente. Mas a gente tem que orar por eles pra que Deus possa converter esse coração e eles têm um quebrantamento maior com a família, né? Porque a família é nossa prioridade, né? Eu não posso querer ajudar uma pessoa de fora, uma vez que o de dentro tá precisando, né? Então, primeiro eu tenho que ajudar a minha família. O apóstolo Paulo escreveu em 5 de Timóteo 5, verso 8. Paulo disse assim, ora, se alguém não cuidar dos seus e principalmente dos da sua família ou da sua casa, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, nessa obra missionária que eu viajo pra algumas cidades do Brasil, levando a palavra de Deus, fazendo missão, trabalho evangelístico, hospitais, centro de recuperação, eu sou um capelão mais de sete anos pelo estado de Minas Gerais, a gente sempre tem como base a nossa família. Eu não posso querer evangelizar uma pessoa, uma vez que nem a minha família eu tenho que evangelizar. Então, primeiro eu tenho que estar fechando todas as vagunas e brecha na minha família, pra depois eu ter êxodo e querer evangelizar com alguém de fora. Se na minha própria família, eu não tenho evangelizado, se na minha própria família, né, eu não tenho falado do amor de Deus, como eu posso querer alcançar alguém do lado de fora? Suponhamos que eu alcance alguém do lado de fora que reconhece a minha família e me conhece, vai dizer assim, mas nem na sua família você prega, como é que você quer pregar pra ela? Então, como a gente vai ficar diante de uma situação dessas? Então, o correto é a gente realmente evangelizar primeiro a nossa família. E daí por diante, é como Jesus disse em Atos 1, 8, né, os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia, em São Maria e até os conflitos da terra. Ou seja, o grande propósito de Deus era encher os discípulos pra que eles fossem testemunhas primeiro aonde eles estavam. Não adianta eu querer sair pra pregar fora, se nem na minha própria cidade, que está no círculo de crente. É, está muito sério o evangelho, né? Então, existe essa situação, né? O importante é a gente primeiro atentar a nossa família com carinho especial, pra que depois a gente alcança outros. Mas independente do que aconteceu, meu amado, né, dentro de uma situação familiar, onde você teve algum tipo de decepção, né, o importante é você continuar orando por eles. Porque, diante de situações que eu transito, de desconforto, eu faço uma coisa, eu abro o meu coração pra Deus, eu coloco diante de Deus, cada um dos meus irmãos, da minha família, crendo que certamente é Deus que vai converter os corações dele. E aí, meu jovem, as nossas orações no Espírito Santo, surgirá um grande, uma grande, uma grande ação, né, dentro dessa situação. E aí Deus vai ir trabalhando pra mudar o coração deles, né, como Jesus. O trabalho evangelístico, o trabalho de praça, de rua, de feira, é um dos trabalhos que eu, particularmente, me identifico muito, sabe? E eu entrei na feira de Mundo Novo ali, com o megafone, anunciando a volta de Jesus. Algumas pessoas até dão uma credibilidade, outros param pra ouvir, outros assim, aí, sei, tá louco, sei, tá, não tá legal. A gente ouve diversos tipos de palavras. Só que a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como pregarão se não forem enviados? Então, a gente, é igual a capelania nos ensina, a gente não deve esperar sentir pra fazer, não. Porque se você esperar sentir pra fazer, você nunca faz. O que é que você vai sentir de ir no presídio, de ir no hospital, de ir numa feira evangelizada? É raro o crente sentir isso. Então, se a gente depender de sentir pra fazer a obra de Deus, a obra vai ficar aí, a gente vai deixar a desejar. Então, a capelania nos ensina que a gente tem que fazer pra sentir. Não é sentir pra fazer, é fazer pra sentir. Às vezes eu não tô sentindo nada, mas eu vou lá e vou evangelizar. E aí a gente vê o quanto realmente a obra é diferente. Pra você evangelizar é lá na 3? Jacobina. É, Jacobina 4. Ah, tu vai evangelizar nas 4. Tu conheces? Dentro da igreja. Na igreja, na rua. Conheço. As 4, as 3, conheço. É? Conheço. Conheço ali tudo, as 4 e as 3. Aliás, Jacobina toda, né? Aliás, Jacobina conheço toda. É. Jacobina 4. E aí, irmão, tá quanto tempo na fé? E aí, irmão, tá quanto tempo na fé? É. E aí, irmão, tá quanto tempo na fé? É. É. Deus é fiel, irmão Paulo. Em 2018 ele chegou e certamente Deus ele é adiante. Eu sou o tipo de pastor que eu não mexo com o que dá certo, eu trabalho com o que é certo. E eu sou o peso da responsabilidade que meça as instituições da gente. Eu costumo dizer que ministério não é cargo, ministério é carga e pra levar carga tem que ter estrutura. E o que diz a nossa vida de homem e de Deus não é esse momento aqui agora, não é o momento de estar na igreja ali em torno de ó, isso aí, não. O que diz a nossa vida de homem e mulher de Deus é quando a pessoa está nos bastidores que ninguém está vendo, só Deus. É no seu íntimo ali, no seu particular. Então é isso que vai dizer quem somos nós, liberdade na presença de Deus, ok? Hoje, eu costumo dizer onde é o ministro por aí, eu digo, você quer conhecer o pastor, o pregador? Vai na rua onde ele mora, na vizinhança, pergunta quem é fulano de tal. É isso que eu quero dizer. Então o cristão, ele tem que viver uma vida de propósito e uma vida irrepreensível. não pode viajar sem minha família. Minha família é minha base, esposa, filha. Minha esposa está gestante, está passando muito bem, não quis fazer essa viagem. E aí, como eu tenho esse compromisso, eu digo, não, tenho que ir lá ver meus irmãos que já combina ainda, sapecar fogo no bolão do diabo, porque para isso Deus nos chama. Em Minas Gerais, muita gente que já nos conhece, que eu morei 12 anos em Minas, o pessoal chega a falar para mim assim, posso tocar nela de fogo? O senhor é doido, o senhor desafia o diabo. Eles falam assim, eu falei para eles que eu nunca desafio o diabo, eu não desafio. Eu aprendi na minha caminhada de fé, nesses 20 anos, que a gente nunca deve desafiar o diabo. Sabe por quê? Porque ele é espírito e nós somos carne. Ele está nos vendo, mas nós não estamos vendo ele com essa história. Então a gente nunca pode desafiar. Agora, uma coisa que eu faço, eu não tenho é medo. Eu falo assim, não. A gente não pode ter medo, não. Você entendeu por quê? Porque maior é aquele que está conosco. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículo 18, a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Deus. A Bíblia fala que Deus, Marcos capítulo 16, versículo 15, quando Jesus disse, A Bíblia decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. E esses sinais vão de acompanhar aqueles que crêem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se beber coisa mortífera não lhes fará dar alguma. E porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Aí você analisa que a autoridade que Deus nos deu foi uma autoridade que está superior às forças inflamáveis do inimigo. Então, na autoridade de Deus, eu, você, nós que somos defensores do evangelho, não podemos temer as afrontas do inimigo. Por quê? Porque é Deus que está conosco, é Deus que está na nossa frente. Se eu desafiar o inimigo na minha força, grande será a minha ruína, grande será a minha frustração. Mas, quando nós enfrentamos o inimigo no nome de Jesus, na força do poder do nome de Deus, não joga? Aí não tem um cano, um demônio principado, um potestado de suporte. A grandeza, o poderio do nosso Deus. Então, meu irmão, é muita bênção, muita glória. O inimigo, ele não resiste ao poder do nosso Deus, porque o poder de Deus é superior. E é só dois reinos que imperam nesse mundo. É o reino das trevas e o reino da luz. Não existe outro. Só que o de Deus, ele é superior. E o de Deus, ele é inabalável. A Bíblia fala que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o império da sua terra, para o reino de Deus. A Bíblia fala que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou do império das trevas. Qual o nome do irmão mesmo? Milton. Milton? Milton. Milton, né? É. Deus é contigo, irmão. Calma o seu coração. Eu não conheço o senhor, não sei a sua história, não. Só que eu posso lhe afirmar uma coisa aqui. Na nossa vida cristã, na nossa caminhada... Por que caminhada? Porque caminhando, a gente não cansa. Se correr, a gente cansa. Não adianta a pessoa querer correr, apressar para chegar a algum lugar. Porque a Bíblia diz o quê? Que Jesus, ele nos quer caminhando. Um passo atrás do outro, o que é caminhada? Um passo atrás do outro. É na caminhada que Deus vai forjando o nosso caráter. É na caminhada que Deus vai nos lapidando. Às vezes as pessoas querem correr para alcançar mal, para conquistar mal. Eu posso perceber aqui, olhando para o senhor, que o seu coração tem andado angustiado. O senhor tem rindo para não chorar. O inimigo tentando fazer o senhor ficar desacreditado. O que eu acredito, a luz da Bíblia, é que em momentos como esse, não é ateu nem à toa. Acontece por acontecer. Tem um propósito no céu. Na vida do crente, nada acontece por acaso. Sempre tem um propósito. E o propósito, aqui nessa manhã, foi simples. Foi a resposta de uma oração que o senhor fez a Deus. Dormir 18 chegou. Talvez chegou para o senhor assim, sem expectativa. Talvez o senhor está assim a Deus. Como vai ser? De que jeito vai ser? O que será? Será que ainda vai acontecer algo de bom na minha vida? Aí, meu jovem, a resposta chega pela manhã. Por que pela manhã, pastor? Porque, como diz a Bíblia, eu choro. Pode até durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. E aquilo que o senhor tem orado, tem buscado, tem pedido a Deus, Deus trouxe essa manhã uma resposta para dizer para o senhor. Acalme-se com essa. Confia, descansa. Você sabe o que é confiar? Confiar significa ter a certeza de que Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Quem confia em Deus, dorme tranquilo. Apóstolo Pedro estava sendo ameaçado de morte. Sabe o que Pedro foi fazer? Pedro foi dormir. E os discípulos, Pedro, mas o povo querendo te matar, e tu vai dormir, Pedro tinha confiado em Deus. Pedro sabia que tinha promessa de viver muitos e muitos anos. Meu amado, quando nós confiamos em Deus, nós temos a certeza de que Deus sabe o que é melhor para nossas vidas. De que Deus age dentro daquilo que nós não conseguimos mudar, inverter. Então, se tu está orando em prol de um álcool dentro da sua família, acalme o seu coração ali. Fique em paz. Essa palavra que Deus traz no seu coração essa manhã é essa. Para você acalmar o seu coração. Agora me diga que povoada é essa aqui? França. França? É. Só que aqui não é França uma cidadezinha do calçado não, né? Tem França indo para Minas Gerais. Oi? Bom dia, feliz ano novo. Tu vai para onde, Vasco? Miguel Calmon. Miguel Calmon? É, meu abissoado. Vou ali na fazenda daquele doutor Wagner. Pode deixar aí, meu ministro. Vai ver se tu pega aquele nome para bater uma prosa. Igual faz no povo. Opa, que bonito. E você é evangélico, mano? Passei vigia na igreja ontem. Oh, rapaz, é mesmo? Fui. Que maravilha. Mas em casa é uma bênção, amostra. Em casa é uma bênção demais. De pai e de mãe. Graças a Deus, né? Em família e tal. Vai com a igreja. Mundial. Mundial do poder de Deus. Não é que meus pais não vai, sabe, irmão? Certo. Aí minha mãe criou uma sobrinha lá. Sobrinha sobe diante. Meu irmão já ciúma aí. Eu tenho de casa aí, eu solteiro. Eu saio de casa agora mesmo para não cair a cabeça mesmo, para não dar uma saída. Fui lá na fazenda do doutor Wagner. Certo. Isso efetivo é o comum. Tá certo. Você é daíra do carro? Hã? Você é daíra do carro? Eu estou vindo ali de Mundo Novo. Ah. Eu estou colado. Estou indo fazer uma obra ali em Jacobina. Ontem a gente ministrou aí de Mundo Novo. Ah, pois. Eu estou vindo a Deus que esse ano temos de humilhação, precisamos arrumar um emprego esse ano. Deus vai te honrar, rapaz. Olha, amado, a Bíblia Sagrada diz em 2 Cronicas, capítulo de número 20, versículo de número 20. Crê em Deus e estará seguro. Crê nos profetas e prosperareis. Sabe, irmão, existe uma diferença muito grande entre um profeta e um psicólogo. O psicólogo, ele só tem mensagem de alta ajuda. O psicólogo, ele não consegue mudar a história das pessoas. Já observou? Eu estudei um pouco sobre psicologia e o que a gente aprende é que as pessoas vão atrás de um psicólogo e o psicólogo, ele vai tentar entender o problema da pessoa. Só que ele não consegue esquadrinhar o que está lá no profundo do coração. Então, uma vez ele não conseguindo esquadrinhar o que está no fundo do coração, ele vai injetar um medicamento. Ó, você vai tomar esse e esse remédio para controlar a sua ansiedade. Só que o profeta não. O que me chama atenção na Bíblia é que o profeta, ele não precisa ouvir para diagnosticar. Um psicólogo, ele não consegue te passar um diagnóstico, uma receita médica, sem antes ele te ouvir. Primeiro, ele precisa te ouvir para tentar entender o que está acontecendo. E profeta? O profeta não precisa ouvir, Barão. O profeta, quando ele bate o olho numa pessoa, ele consegue ver o que se passa ali no profundo do coração. Eu venho conversando com esse irmão aqui na frente e agora chegou mais um irmão aí atrás. E sabe o que eu tenho a dizer para vocês? Na nossa vida cristã, nada acontece por acaso, não, Barão. Na nossa vida cristã, nada acontece por acontecer. Ah, não. Era apenas o primeiro do ano, 2018, e coincidiu que um irmão de Minas Gerais ia passando e deu uma carona. Não, irmão. Isso é propósito de Deus. Falava, Andaga, Subia, Candará. Eu não sei o que vocês estão enfrentando, o que vocês estão passando. Só que Deus não me trouxe aqui como psicólogo. Deus me colocou na qualidade de profeta. E se vocês crerem na mensagem de um profeta, certamente Deus vai intervir na história de vocês. Certamente Deus vai mudar. Todos os dias sem dormir, eu saí da vigia. Minha noite e meia, montei a rede lá no quintal. Aí o pastor pergunta, que é a passagem de Marco, né? 25, 21, lá da mulher em Morrasca. Aí eu cheguei em casa, de boa. Aí eu dormi na rede. Minha noite e meia. Acordei agora 8 horas da manhã. Mas acordei 6 da manhã com meus pais levantarem. Eu cheguei os dois para conversar. Eu falei, eu não sou vagabundo. Igual meu irmão fala. Meu irmão. E fez vir para a senhora criar. E minha irmã fez cruzar criar. Eu cheguei em São Paulo em Março. Eu me divorciei. Eu estou aqui na sua casa. Mas em nome de Jesus. Só vai ver que eu vou dar a volta por cima. A partir de hoje, que é 2018. Em nome de Jesus, meu irmão. E é isso mesmo. É crer. Crer no poder da palavra, viu? Creia porque o que vai fazer a gente conquistar algo nessa jornada de fé, é crer. Ele não é cristiano? Cristiano. O senhor é? Pastor João. Pastor João. Isso. Quando o senhor quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho. O senhor aqui, o irmão Cristiano. Vocês podem acessar no Youtube, Pastor João Canela de Fogo. Vocês vão ver trabalhos que a gente desenvolve evangelístico. Eu sempre, no Ministério, lá em Minas Gerais, tenho o culto dos moradores de rua. Eu sempre faço um culto para os moradores de rua. Toda semana. Eu tenho uma perícia, Pastor João. Dia 23 de Janeiro. 23 de Janeiro. Eu lembrei a pedra, coloquei oito parafusos e platina. Me contribui por 16 anos. Me deram auto em 2002. Voltei em trabalho em São Paulo. Aí a gente mandou embora. Aí faz dois anos que eu estou parado. Dois anos. Aí agora deve três anos. Ele é minha perícia. Mas já comina. Amém. Amém. Creia meu irmão. Deus vai te honrar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus vai mudar a sua história. Então na vida do crente não tem coincidência não. A vida do crente é cristocidência. Eu creio dessa maneira. Tudo que acontece na nossa vida cristã. A um propósito de Deus. Talvez hoje aqui o irmão não entenda nada. Diz rapaz que o mistério foi aquele. Só que mais adiante tu vai entender o porquê que Deus proporcionou essa oportunidade aqui. Então tudo tem um propósito. E por mais que esteja difícil. Que esteja doendo. Eu quero dizer para vocês dois. Fiquem firme. Ontem eu estava pregando na igreja aqui em Mundo Novo. Eu preguei aqui em Miritiba. E falava para os irmãos. Tenho vinte anos de caminhada com Jesus. Vinte anos interrumpido. Sem parar. Cobra evangelística. Hospital. Centro de recuperação. Lá dos idosos. Penitenciária. E você mesmo? Sempre lá de Deus. Vamos lá. E vou lhe falar uma coisa. Nunca desanimei com esse Jesus Cristo. Nem com certeza. Isso. Se eu tiver que voltar e começar tudo de novo. Eu volto e começo tudo de novo. Começo. Tenho o maior prazer de falar do amor de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quanto mais a pessoa fala do evangelho. Isso é sinônimo de que o coração dele está refletindo o evangelho. Repleto do evangelho. Então como eu estava falando para o senhor. Para o irmão cristiano. Creia. 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 Porque hoje. 2018. Deus vai inverter a história de vocês. Vai escrever uma nova história. E certamente Deus vai agir dentro da necessidade. Creia. Eu estou divorciado irmão. Tem oito meses. Oito meses. Deus vai agir irmão cristiano. Pode crer meu mal. Entendeu? A Bíblia diz uma coisa e eu falo com uma certa propriedade. Salmos capítulo 37. Versículo 3, 4 e 5. Diz a Bíblia. Habita na terra. Versículo 4. 3. Habita na terra. E alimenta-te da verdade. Versículo 4 diz assim. Descansa no Senhor. E ele satisfará o que deseja o teu coração. E o versículo 5 diz. Entrega o teu caminho Senhor. Nós já entregamos. Confia nele. Nós estamos confiando. O que é que eu ganho em confiar em Deus? O mais ele fará. Então meu filho. É só confiar. Se você está confiando. Tenha certeza de uma coisa. O mais ele fará em favor da sua vida. O mais ele fará em favor da sua família. O mais ele fará dentro da sua necessidade. Então não importa como esteja. O importante é nós estarmos confiando em Deus. Talvez na ótica humana. Alguém está olhando para o irmão Cristiano. Para o irmão Mil. E dizendo. Não vai acontecer. Não vai dar certo. Só que Deus não olha como o homem vê não. O olhar de Deus é diferente. E Deus é um Deus que trabalha para. Deixar o povo surpreso. Porque aquilo que o povo não dava nada. É o que o povo vai ter que ver e dizer. Quem te viu e quem te viu. Para mim o livro para sair de casa. O propósito é falar com uma pessoa ali. Para pedir um emprego. Dizemos o prefeito dessa cidade aí. Tá certo. A Bíblia diz assim. Batei e abrisse-vos-á. Buscai e acharei. Pedi e recebereis. Porque quem bate se abre. Quem pede recebe. Quem busca encontra. Uma outra. Então. Não tem como você. Muitas das vezes. Querer que Deus faça. O que você pode fazer. Então. O que você pode fazer. Você tem que fazer. O que você não pode. Aí Deus faz. Porque Deus só vai fazer. O que a gente não pode fazer. E muita gente assim. Oh Deus. Abra uma porta. De emprego para mim. Mas as vezes o cara não busca. Não entrega o currículo. Não pede. Então agora ele está fazendo o certo. Então Cristiano. Chegue lá. Peça. Agora. Quando eu abrir a porta. Deus vai abrir. Você entendeu? Porque Deus quer ver. As vezes. Uma atividade sua. Eu estou ligando bem direto. Como ele é médico. Vice-prefeito. Eu estou querendo falar com ele. Eu botei no coração. Eu vou na roça dele agora. Bom. Creia meu filho. Em nome de Jesus Cristo. Deus vai te honrar. E tu vai dar a volta para si. Entendeu? Creia. Eu estou muito humilhado. Com minha família. A pessoa vem de Jó. José. Olha. Eu ainda pouco falava com esse amado irmão aqui. Sobre família. Se você for observar. Ele usou uma expressão. Que é bastante conhecida. Que é parente que morde a gente. Como foi falado aqui. E de fato é um adagio. Muito popular. E que no fundo. No fundo. Ainda tem essa. Essa raiz de verdade. Porque infelizmente. As vezes. A família é mais ajudar um de fora. Do que ajudar os de dentro. Mas o que eu falava. Para o amado irmão aqui. O irmão Cristiano. É que. Mesmo diante dessa situação. Nós temos que orar pela nossa família. É. Você entendeu filho? Ore por eles. Peça a Deus por eles. Para que Deus possa estar. Trabalhando no coração deles. E aí meu filho. Tu verás que. Deus vai estar agindo. De onde Deus desceu. Só era por mim. Amém. Tu vai parar onde filho? Vou na saída da rua mesmo. Pegar moto táxi. Tu me fala onde. Ah. Onde for filho. Mas aí irmão Cristiano. Ore pelos seus familiares. Viu meu filho. Vem pregar a Deus. E Deus vai estar trabalhando. De uma maneira. Especial. Irmão. Pode ter certeza. Que Deus é fiel. Dá pistola a três quilômetros. Eu pego uma moto. Paz lá. Deus é fiel. Tu vai. Testemunhar essa benção. Viu irmão. Cristiano. Testemunhar essa grande vitória. Vem prestar junto. Pode ter certeza. O segredo é não se confiar. Aí eu liguei pra São Paulo ontem. Pra amiga da minha mulher. Certo. Falei. Cadê a mulher? Como é que tá? Ela é. Ela vem aqui. Mas esquece. Eu falei. Esqueço não senhora. Não me traiu. É. Por que vou esquecer? Ela procura por mim. Ela mandou meu divórcio ainda. Dado baixa no cartório. É mesmo? É. Não mandou. Por que a senhora fala esquece? Ela e meu filho separou. Eu falei. Amém. Mas eu. Vou deixar o telefone. Se aparecer. Só pra ela fazer contato. Com minha mãe. Pra eu falar com ela. Ela é. Se aparecer aqui. Eu falo. Se fosse você. Esqueci. Aí eu falei. Por que? Aí ela ficou. Com as conversinhas. Aí eu digo. Feliz ano novo com a senhora. Boa tarde. Tudo de bom. Que Deus lhe abençoe. Meu Deus já faça a obra com o Cristiano. Te creio meu filho. Meu Deus já faça a obra. Porque é Miguel Calmon. É. Eu estou com o propósito de tomar conta de uma obra aqui. Miguel Calmon. Cidade boazinha. É. Primeira vez que eu passo nessa cidade. É. Olha a promessa. Um dia Deus falou. Através de um vaso. Que ele ia me levar a terras. Longínquas. Lugares que eu nunca imaginava. Pisar a ponta dos pés. E eu já viajei tanto. Fazendo a obra. Meu Deus. Enfrentei tanta situação. Por conta do evangelho. Então. O que que eu falo pra vocês. Se vocês tem uma promessa. Acreditem. Creio. Porque. Deus não vai permitir a sepultura. Receber o nosso corpo. Sem que antes ele cumpra essas promessas. Sobre as nossas vidas. Então. Pode ter certeza. Irmão Cristiano. Irmão Mil. Que Deus. Ele vai cumprir. Cada uma das suas promessas. Em favor da vida de vocês. Assim como ele tem cumprido. E está cumprindo. Sobre a minha vida. É. Eu levantei. Eu falei. Eu vou ir lá. Passar com o nome. Você levantou. Determinado. É. Tá certo. Por aí tá bom. Na direita aí. Pode encostar por aí. Que aqui dá pra vir. É. Se eu pegar um carro. Pronto. Irmão Cristiano. Só ora em mim aqui. É pra adorar em mim. Vamos. Vamos orar. Soberano Deus e Eterno Pai. Deus de poder. Deus de glória. Diante a tua santa presença. Nos encontramos Pai. A tua palavra diz em Mateus 18, 20. Que aonde tiver dois ou três. Reunido no teu nome. Senão se faz presente no meio deles. Pai. Muda a história do teu servo. Que esse ano 2018. Seja o ano Deus amado da dupla honra na vida do teu filho. Com a restituição na área sentimental meu Pai. E que o Senhor possa abrir essa porta de emprego. Pra que o teu nome venha a ser glorificado. Como ministro do evangelho e pregador da tua palavra. Nós oramos e petrificamos a tua bênção. Sobre a vida do teu filho. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém Cristiano. Jesus abençoa. Viu meu filho. Fica na santa paz. Amém. Meu querido. Muito obrigado. Amém filho. Eu vou lembrar do Senhor. Viu pastor. Amém filho. Suas orações eram conosco. Na paz viu. Amém. Tchau. É o irmão Cristiano. É rapaz é muita prova né. Muita beleza. Do jeito que ele é calma ele arruma qualquer emprego. Né. Do jeito que ele é calma demais ele arruma qualquer emprego. Você entendeu aí amado irmão Milton. O propósito de Deus também. Hum. Só o que. É. O propósito de Deus né. Em cada situação que ele coloca em nossa frente. Rapaz não imaginava. Eu não imaginava. O senhor também não imaginava que. No dia de hoje eu estaria aqui. Né. E o senhor estaria aqui. Então é. Ali um restaurante feito comida natural. Comida natural. É. É mesmo. Natural. Boa coisa da hora. Passa aqui para trás para tu ver. Comida bem. Mas. Natural. É que eu não comi nada hoje. A verdade é. Combinado. 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 Dizem sim. Meu amado. Hum. Sim. Nós temos que. Chorar com os que choram. E se alegrar com os que se alegram. Quer dizer que Deus está dizendo que. É para mim animar sobre a tristeza que está dentro de minha vida. Com certeza. E vai ser uma grande vitória. Uma grande vitória na tua vida. 2018. E faz diferença na vida da gente e a gente crê. A gente, 2017, mas vai ser de risco. 2018 já. Tem que crê, meu irmão. Ó, o senhor pode observar o que eu vou lhe dizer aqui agora, meu irmão. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu acreditei. A nível ministerial. Está entendendo? Sim. E do que lugar de Minas Gerais? Oi? E do que lugar de Minas Gerais? Eu estava em Contag, região metropolitana de Belo Horizonte. Ah, Belo Horizonte. É, eu estava lá. Aí, eu saí de Contag. Fui assumir um trabalho da obra de Deus lá em Nova Serrana. Nova Serrana é a capital do calçado. É, Nova Serrana. Aí, eu fiquei em Nova Serrana um ano e seis meses a hora. Saí de Nova Serrana. Vim para a Feira de Santana. Vim em Feira de Santana. Está em Feira agora. Está em Feira. Vim em Feira de Santana. Vim em Feira de Santana. Vim em Feira. Vim em Feira de Santana. aí Deus está dizendo que é para ter mais paciência o Senhor tem mais paciência, calma o seu coração você tem dado um coração muito inquieto você sente até a dor assim no meio do coração porque essa dor porque o coração está inquieto você já viu aquele hino é porque te abates com a minha alma e te comoves perdendo a calma não tenhas medo em Deus espera porque bem cedo Jesus virá então a alma está batida a alma sabe inquieta porque te abates então é confiar e levar a sério o que Deus tem falado a seu respeito olha, eu me lembro como hoje quando uma pessoa que eu nem conhecia e nunca tinha visto não sei o que ele era se era pastor, se não era eu só levei a sério uma palavra que ele falou ele falou assim um dia você vai ser um pastor ele falou você vai ser um pastor muito abençoado é onde tu passar vai ficar ali uma uma marca de um verdadeiro homem de Deus eu levei a sério aquela palavra eu era apenas membro da Assembleia de Deus estado em Minas Gerais cheguei em Minas em 2005 cheguei com 19 anos de idade em Minas Gerais apenas um músico da igreja e lá na igreja eu comecei a acreditar na promessa que Deus tinha falado através daquele moço eu já fazia culto nas praças já pregava com sede de Deus sede da palavra e fui acreditando dia após dia intensamente naquilo que Deus me prometeu e aí fui levantado a cooperador na Assembleia de Deus e eu fazendo a obra hospital, rua, evangelismo dentro de ônibus e ali fiz um seminário pra diácono diaconato da igreja fui levantado a diácono na igreja Assembleia de Deus e acreditando depois chegou a oportunidade de fazer um seminário pra presbítero fiz o seminário e fui ungido a presbítero na Assembleia de Deus e como presbítero eu dirigi a igreja sete anos fui o segundo dirigente da igreja sede na cidade de Contagem aí eu digo assim Deus é fiel eu sou um presbítero fazendo a obra minha esposa diaconiza aí passados uns anos fiz o seminário pra pastor fui ungido a pastor minha esposa é pastora pra glória do eterno Deus nós estamos aí no campo já há 20 anos levando as ruas novas de salvação aprendendo essa caminhada é que o evangelismo ele nunca deve ser só com palavras as com ações as atitudes e falar mais do que as palavras porque falar é fácil como já disse a dagem popular tem pra pagar e falar eu sempre investi nos moradores de rua na classe de pessoas que ninguém dá nada porque é que quem foi por esses nada que Jesus morreu e foi por cada um desses que a sociedade despreza que Jesus morreu e uma vez eu tava todo cheiroso com terra todo arrumadinho eu ia passando e tinha um grupo de andarilhos Deus falou comigo vai lá e abraça eles eu pensei nossa Deus mas eu todo cheirosinho bonitinho ir lá abraçar aquele pessoal eu tentei relutar com Deus Deus falou de novo vai lá e abraça eles eles estão precisando de um abraço eu não sabia qual propósito peguei e fui quando eu abracei aquele grupo de irmãos Deus falou comigo assim ó um dia tu também tava igual eles e eu te abracei um dia nós cheirávamos mal as narinas de Deus o pecado a dominação um dia nós não não era perfume de Deus e Deus com a sua infinita misericórdia ele foi lá e nos abraçou e disse São Misa da Rio tirou-nos de um charco de novo pois nossos pés sobregoxam e nos ungiram é que eles mostravam a presença só de um abraço e ali nós abraçamos quando eu faço culto com os moradores de rua nós sempre levamos alimento pão café leite almoço quentinha por quê? porque nós sabemos que eles não precisam soltar a palavra eles precisam de um alimento a palavra sacia a alma mas o alimento sacia o corpo e o corpo precisa do alimento e a gente investe nessa classe de irmãos porque nós queremos que Deus pode mudar a história deles assim como os presidiários também com outra classe que a gente faz a obra a Bíblia diz que Jesus vai dizer assim mas eu estive nu e não me vestisse estive com fome e não me alimentasse estive preso e não me visitasse Senhor mas quando foi que te vimos nu ou com fome ou com sede ou preso e não te visitamos o Senhor fala todas as vezes que vejo um dos meus pequeninos então meu amado cada pessoa nessa terra precisa de uma atenção especial e nós podemos fazer um 2018 diferente sabe amando mais respeitando mais sendo verdadeiro em tudo que nós vinha a fazer por quê? porque não adianta a gente estar bem na horizontal com os homens e estar mal na vertical com Deus eu prefiro estar de mal na horizontal com o povo mas estar bem na vertical com Deus do que eu estar bem com o povo e mal com Deus eu prezo muito pela minha vida com Deus minha vida com Deus então meu irmão é tempo da gente ficar ligado a essas questões espirituais que o mundo espiritual é muito real e como diz a Bíblia 1 Coríntios capítulo 9 versículo 6 o apóstolo Paulo diz isto eu vos afirmo que aquele que semeia muito, muito também se fará aquele que semeia pouco, pouco também se fará cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração não por tristeza nem necessidade mas com alegria porque Deus ama aquele que dá com alegria um brejo grande então a gente tem que exercitar igreja batista do caminho das árvores aí essa é forte pode chover irmão feliz ano novo Jesus abençoa aqui a planta bonita Deus abençoa Deus abençoa